...vaquejada, inauguração do Parque Arizona e será de 17 a 20 de março grande espetáculo, estrutura excepcional uma boiada excepcional, padrão, móbral, diferente é lá no Parque Arizona, situado no sítio aqui de Norá a 14 quilômetros aqui de Conambi onde vem trazendo 30 mil na premiação eu disse 30 mil na premiação meus amigos sendo 23 mil categoria aberta e 7 mil na categoria aspirante em nome do meu amigo Luiz, Luiz Carlos, Dona Dora vem convidando os cavaleiros, a vaquerama para fazer presente conosco, a todos belíssima festa e a premiação é excepcional é espetacular, é show papai lembre-se dessa data primeira grande vaquejada do Parque Arizona inauguração oficial do Parque Arizona grandes emoções acontecerão lá de 17 a 20 de março trazendo 30 mil na premiação sendo 23 mil categoria aberta e 7 mil categoria aspirante lá é a casa do garajão onde eu diria que o Fly é lá que se encontra as belíssimas, tem lá a tropa diferenciada, a equipe toda, o vaquerão meu amigo Alessandro Rodrigues a todos, então portanto a vaquerama prepara a tropa que o moído vai ser diferente alô Luiz alô Dona Dora nós vamos misturar e vamos lá 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 vamos lá